É três! Ninguém pulou, ninguém quer esse bogey não, viu? Então vamos lá. Agora é pra valer, agora é pra valer, agora é pra valer. Vamos ver quem vai sair daqui, qual é o próximo casamento que vai sair daqui hoje. É um, é dois, é três e vai! Segura, Brená! Eu tô com chão e com chão. Eu tô com chão e com chão. Eu tô com chão e com chão. É a casa. Essa vai ter o ship no andar! Cada um com chão pôde! Elas são três negras... Ele vai ter uma praia na faça! É a unacceptable! O que é isso? 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 O que é isso?